Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito. Unitel, o próximo mais próximo. Oi pessoal, eu sou Laila Lopes, Miss Universe 2011. Não, não me engança. Eu só me mudou para Nova York dois meses atrás. Eu já fui para a Singapura para o meu primeiro dia para Miss Universe. Eu realmente gostei de estar lá. Singapura foi tão legal. Minha favorita parte da Miss Universe so far é viajando o mundo. Gostar conhecerem muitas pessoas, diferentes culturas. Uma das coisas que as pessoas não conhecem sobre Angola é que a música é algo muito grande. Como paris, nós realmente amamos paris na beira. E nós sempre ouvimos a música e sempre dançamos. Então, aqui você vai. Então, é bom conhecer vocês, galera. Até a próxima vez. Tchau. 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 Tchau.